Fala galera, traz aqui mais um vídeo aqui dessa pessoa de trás, ainda mais um vídeo aqui de Kaizumari Maquata, essa hack room de Super Mario Maquata, que é o jogo simplesmente mais difícil e quase impossível É, já peguei fogo, já perceberam a diferença que já tem, né? Tem fogo no castelo E hoje vamos pegar aqui, falta mais uma estrela nessa fase aqui, que é a Bombom Battlefield Que não é mais Bombom Battlefield, é... Chain Chubber Battlefield Vamos pegar aqui a última estrela que falta, que é Mario Shoots the Sky Bom bora, bom bora Ok, comecei dando falsos, ou seja, começou o puni, ó Essa fase aqui já tem muita diferença, aqui já tem uns 500 Chain Chomps Aqui não tem mais o Wing Cap, aqui tem a Vanish, então vamos pegar a Vanish Já vai deixando seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E clica no sininho e vai receber todas as notificações, porque o YouTube nem só sabe como é Não era pra dar falsos erros É o seguinte, essa estrela A gente precisa ser atirado Atirado em alguns lugares Tipo aqui, porque aqui Nossa Vamos entrar nesse canhão aqui Cai pegando fogo Nossa Meu Deus Tá Cadê, cadê Enfim, tá aqui a moeda Eu passei reto Parabéns Parabéns Mais um pouquinho pra baixo Pegou Pegou Boa Bom É, a gente voltou aqui Tá, agora vamos ver onde que está as próximas É, falso Z, né Toda hora tem que dar falso Z Deixa eu ver nesse canhão se tem alguma moeda aqui Pegando fogo, né Como você Moeda, 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 moeda Tá Não tem moeda aqui Deixa eu ver Ali tem a moeda vermelha, né Vamos tirar aquela índia ali Ó Tem mais moeda ali Eu vi aquela moeda, hein Eu vi, ó Eu vi Aqui tem uma moeda vermelha, né Só que a gente já pegou Essas duas mais vermelhas Ah, choquinha Ok Tá passando um Um carro de falando Aí é brincadeira, né Pelo menos a gente O que não tem pra cá, né Pelo menos isso Sai, 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 sai E pega essas moeda Não O que você tá fazendo Calma 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 Salva Eu tô com vontade de dar loot Só que eu não vou fazer isso, não Porque Eu já fiz em muitas séries aqui E tem muitas séries que eu preciso revisitar ela Tipo, mais doido que foi essa saga Sei lá Outro é qual É Mais doido que passa a história Duas séries que eu preciso revisitar Ficou um lixo, mas vocês gostaram ainda Nossa Beleza Agora, tira nessa moeda aqui Eu errei Meu Deus do céu Ah Bom Pelo menos Eu tenho vários safes Então tá de boa Vai cair com tudo aqui Beleza Falta duas moedas Em dois canhões E falso E de novo, né Quase Deixa eu ver Tem outras Se eu não me Aqui Eu não sou me engano Aqui Tem duas moedas Aqui Ou não Eu não sei Não Pelo visto Não Pelo visto Sim Ali Tem uma moeda Ali Calma Será que assim dá? Não Um pouquinho mais pra baixo Boa Boa E aqui se eu não me engano É a última Você cai com fogo, né? É uma maravilha Cadê? Não era pra estar aqui? Pela lógica A última moeda É pra estar aqui Ah É verdade Essa moeda aqui Não aparece Agora Vou ter que escalar Tudo de novo Estou aqui de novo Estou aqui de novo Depois de ter escalado Tudo de novo Está mais bonitas Aqui Nesse Tchomp Aqui Tá É mais pra cima Tá Um pouquinho mais pra baixo Um pouquinho mais pra esquerda Pegou Não pegou a moeda Mas pegou o ponto que precisava E agora você vai tirar da onde? Aqui E eu estou com pouca vida Tem que me ligar De isso Nossa senhora Ainda bem que aqui tem um ciclo de moedas Eu pego essas moedas aqui Perto do botão que está aqui Ah não Botão não é aqui Botão é lá Mas pra frente Pulou Garrou E pegou Yes Mais de cheio De ter sky Beleza Ahn Já pegamos todas as estrelas Dessa fase Já pegamos todas as estrelas Da joyride Então GG Agora Vamos pra fase da neve Vamos voltar pro gelo Vamos pegar mais duas estrelas E deixar as minhas vermelhas Como eu falei Deixar as minhas vermelhas Como a gente falou Lá nas últimas fases Lá e tal Oito moedas E no gelo Mas a gente não vai pegar Essa cela agora Mas sendo que eu quero pegar Deixa eu ver A gente só consegue pegar uma Na verdade Porque do boneco de neve A gente só consegue pegar Quando tiver na estrela Do boneco de neve Então eu vou pegar Apenas uma estrela aqui Depois a gente vai pra uma outra fase Deixa eu ver Ah, vamos pegar um atalho Eu sempre gosto de pegar Esse atalho aqui Meu Deus do céu Escorregui demais Eu não salvei, né Eu não salvei Então vamos de novo Brincadeira Coloquei de novo, né Agora é o seguinte Vai com calma Deixa eu salvar aqui Pra não precisar toda hora Voltar lá em cima Salva aqui Jesus Ok Pera, a estrela não A estrela não mudou de lugar Esqueci desse detalhe Eu esqueci desse detalhe A estrela na verdade Ela está Na chaminé Fogo no rabo Na verdade Ela está na chaminé Burríssimo Vocês vão entender Por que isso está na chaminé Olha esse fogo Então vamos lá Eu escolhi a primeira estrela Porque se eu for escolher A soltar e o pinguim Aqui pra correr Eu não quero correr É Mas ainda bem que nós temos O poder do safe state Tem que ter cuidado aqui Porque aqui tem Segundo de fogo Meu Deus Eu não acredito que eu caí Acho que dá pra pegar um atalho Puta merda Puta Puta Que pariu Peguei um atalho Que eu não sei como Com fogo aqui Não Eu deveria ter Fazido um truquezinho Ali maroto Meu Deus Cai Nada Meu Deus Salva Salva Aí pula assim Boa Calma Aí você pula pra cá Ah não Aqui não tem fogo Aqui tem fogo Aqui tem fogo Aqui tem fogo no final Meu Deus Uh Consegui Agora é o seguinte Tem um botão aqui A gente precisa apertar esse botão E escalar lá em cima Temos que ser o mais rápido possível Esse botão escorrega Vai entender A física aqui É uma maravilha Deixa eu deixar a câmera do Mario Talvez me ajude Pelo amor de Deus Escorrega não Salva Beleza Tá Eu preciso fazer isso Boa 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 Salva 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 Aqui agora Tem que pular Nessas plataformas Não Era pra ter pulado Sacanagem Vamos lá Tudo de novo Dessa vez eu pulei tudo Eu acho que é a cama do Lakito Aqui Cama do Lakito Beleza Hoje eu acho que vocês Só vão Pertar que pariu Vocês podem estar perguntando Cadê a série de Zelda É o seguinte A série de Zelda Meu Deus Eu estou dando um pouquinho De paradinha nela Mas a gente vai voltar Com a série de Zelda Sim Provavelmente Vai ser hoje Provavelmente vai ser No sábado Todo mundo Vai ser Segundo esses dois dias Pelo amor de Deus Eu consegui Fazer o impossível Isso É Calma Eu não sei porque eu estou ficando estressado Mas Primeira coisa Porque o chão O chão escorrega Meu Deus Eu estou tentando fazer parkour Assim torto É impossível fazer parkour Vai devagarinho Vai devagarinho Vai Pegou Pulou Salva Salva Aí vai pulando Vai pulando Boa 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 Deixa eu Estou comendo o Lakito Olha só Estamos Né Aqui agora Eu tenho que dar um pouco de cuidado Porque eu não posso bater esse caço O que eu falei? Olha 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 Vai devagar Vai devagar Vai devagar Boa 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 Olha ali Tem uma caixa ali Tem uma caixa Agora é o seguinte Precisamos fazer o seguinte Vira a câmera Primeiro Tem que virar Não Calma Calma Dá Ainda dá Foi 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 Pega Pega Yes Nossa Essa estrela Ficou bem diferente Bem diferente Então Ou seja São três estrelas no slide São duas dentro Só que uma fora Como a gente temido o slide A gente consegue uma estrela Também Só que do pingui Você ganha dentro Vocês entenderam Né Vocês entenderam Vamos deixar as mães vermelhas Para lá Não quero sorrir Como era vermelha Agora não Não quero não Vocês estão Calma Calma Vocês estão Vocês estão